Bom dia a todos mais uma vez, possa o espírito da verdade continuar nos intuindo, continuar nos auxiliando nestas nossas despretensiosas reflexões, onde nós estamos aqui mais uma vez estudando a boa nova, hoje em especial, embora para mim todos os dias são especiais, mas só enaltecendo o nosso título de hoje, que é um título muito interessante, porque é como se fosse estudarmos o título dos títulos, é como se nós estivéssemos sendo o mais objetivo possível, é como se o nosso estudo de hoje estivesse atingindo o ápice de sua objetividade, porque nós estaremos agora iniciando o título A Lei do Amor, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, é uma mensagem de Lázaro recebida em Paris em 1862, mas que em minha interpretação, de certo modo, resume por completo a doutrina espírita, resume numa mensagem a essência da doutrina dos espíritos, resume numa mensagem aquilo que nós definimos como as consequências éticas morais da ciência e da filosofia, é como nós definimos a moral cristã, é uma singela mensagem, mas muito rica, grandiosamente rica, perceberemos em cada palavra, em cada linha, um emaranhado de pensamentos entre os mais desenvolvidos da história da humanidade. Por aí então nós já começamos a mensurar um pouco o porquê é que eu estou dizendo que o nosso estudo de hoje resume toda a essência da doutrina espírita e por isso hoje nós estamos aqui no ápice da objetividade de nosso estudo, que neste caso em apenas um estudo nós iremos desenvolver e reflexionar nossa compreensão da lei de amor, porque como vai encerrar a mensagem a compreensão da lei de amor é o que vai unir todos os seres, não só os humanos, como todos os seres, ontologicamente sendo percebido, ou seja, a palavra ser aqui ela está também no ápice da definição ontológica de ser, ou seja, colocando o ser em supremacia. Então compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma. E é nesse ponto que eu também quero enfatizar, porque ainda estamos viciados a achar que compreender a lei de amor e viver a lei de amor é algo difícil, que amar é algo difícil, que amar é algo dorido. Amar não é dorido e não é difícil. O difícil é enganar a lei do amor. O difícil é eu propor-me fazer algo que de fato eu não quero fazer. E aí eu criei justificativas, artifícios, porque não tenho coragem de dizer para mim mesmo o que realmente eu quero. E aí, artificiando, eu digo que amar é difícil. Mas como a mensagem está encerrando de Lázaro. Nela buscareis os suaves prazeres da alma. Compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, buscaremos os suaves prazeres da alma. Prazer da alma transcende a qualquer tipo de prazer do corpo. Compreender a lei do amor vai nos gerar um prazer da alma que transcende qualquer tipo de prazer do corpo. E isto, estas coisas, esta busca dos prazeres da alma, são o prelúdio das alegrias celestes. O prelúdio. Os suaves prazeres da alma ainda é o primeiro passo na senda evolutiva de nós, espíritos imortais, caminhantes rumo ao supremo amor. Olha que mensagem maravilhosa. E que muitas vezes faça-nos desapercebida, desavisada. Está aqui, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, Amar o próximo como a si mesmo, item 8. E esta mensagem que Allan Kardec fez questão de colocar neste capítulo, É porque ele próprio, em sua insigne sapiência, ele a entendia como importante. E colocou-nos aqui. E aqui eu estou enfatizando então o valor desta mensagem. Porque as ideias contidas nesta mensagem nos dão uma dimensão do que efetivamente é esta lei de amor que todos nós falamos. Esta lei de amor que todos nós almejamos. Esta lei de amor que às vezes temos a impressão que ela não tem se feito muito presente. Mas a nossa impressão é graças ao nosso modo de perceber e ler as coisas. E aqui então nós estamos numa dimensão de compreender a lei de amor de um modo como efetivamente ela é. Sem os nossos vícios, sem os nossos achismos, sem os nossos instintos, porque nós vamos ver nesta mensagem que são os nossos instintos e que são naturais a nossa atual condição e que são essenciais para o nosso processo de desenvolvimento. Mas são estes instintos que me geram a dificuldade de percepção. E vai dizer na mensagem que o nosso objetivo, espíritos imortais inteligentes caminhando à infinitude, nossos objetivos são aprimorar os sentimentos. Olha que coisa fantástica! Em nossa atual condição, nosso objetivo é aprimorar os nossos sentimentos. Ou seja, não tem nada a ver com não matás, não roubarás, não farás, não pipocarás, enfim. Tem a ver com sim, preservarás a vida, sim, doará aos mais necessitados do que ti, sim, proativamente aprimorará os vossos sentimentos, enobrecerá a sua forma de olhar ao teu semelhante, que é a tua própria imagem, reconhecerá-vos como deuses que vós são e cultuará-vos uns aos outros. Porque ninguém pode amar a Deus se não é capaz de amar aquele que vê. Porque se não ama aquele que vê, como vai amar o que não vê? são ludibriar que nós desenvolvemos ao longo dos séculos para o nosso processo de crescimento, ou seja, somos instintos. E neste processo ainda há uma predominância sobrepujante de instintos, embora nós vamos observar na mensagem que o momento que os meus instintos não me domina mais, ou seja, ainda sou imperfeito, sim, mas são meus sentimentos quem começam a reger a minha caminhada evolutiva. quando eu deixo de ser aquele ser subjugado por uma crisálida, ou seja, uma crisálida de instintos, de vícios, vícios de todas as espécies, desde os físicos, aqueles que nós inalamos, ingerimos, como os vícios de entendimento, vícios de mentalização, vícios psicológicos, desde todos estes. E aí nós estaremos subjugados a crisálidas. Mas se estivermos após este marco divisor, ou seja, não sendo mais dominado pelos instintos, nós não estaremos mais na crisálida. Seremos a borboleta, seremos a borboleta, que não é mais subjugada, que é aquele ser que agora voa livre para onde quer ir. Voa livre buscando os suaves prazeres da alma, que são o prenúncio das alegrias celestes. Olha que mensagem bacana, que mensagem promotora das mais sublimes reflexões. E nós, muitas vezes, desavisadamente, a desprezamos, nós gostamos de ficar lendo, 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 e muito pouco interiorizando, muito pouco sentimentalizando, muito pouco vivenciando as ideias das quais nosso intelecto vai se deparando. E nós deixamos, então, de sermos objetivos. Porque supomos que um repetir, um redundar no ler, um desenvolver do intelecto no sentido de decorar um monte de informações seria algo que promoveria a nossa evolução. Mas o que promove a nossa evolução é a nossa perspicácia. É o desenvolvimento de nossa sensibilidade no assimilar das ideias. Como diz o meu amigo, Dr. Marshall, no empatizar. Quando eu sou capaz de sair para fora de mim mesmo e ir, unir, com a minha imagem e semelhança. Que muito mais do que uma imagem e semelhança a eu, é o próprio eu superior. É o próprio eu que sou muito mais do que esta individualidade. Bom, nós começamos a perceber como esta mensagem à lei do amor nos vai promovendo a uma reflexão de amor que não tem nenhuma relação com o intenso ou o pouco gostar. O amor não possui superlativos. Não há como amar muito ou amar pouco. Há como gostar muito e gostar pouco de determinadas coisas, determinados seres. Mas o amor é aquilo que é o requinte do sentimento. E o requinte do sentimento pode ser para com todos os seres. Ou seja, o meu sentimento pode ser requintado no tocante à minha observação para com uma pedra. Quando eu olho para uma pedra e vejo ali a suprema sabedoria do universo. Porque eu não vejo uma simples pedra. Eu vejo uma larva vulcânica. Eu vejo um processo geológico. Eu vejo milhares, milhões de anos. E em última análise, uma suprema sabedoria do universo regente a todas estas coisas. Então, o requinte do meu sentimento, ao olhar para uma pedra, ele não a vê como uma mera pedra. Ele reconhece o amor supremo em uma pedra. Começamos então a imaginar que o requinte dos sentimentos, ao olhar para um ser animal, Ele não vê um simples animal. Ele não vê um alimento apenas. Ele vê algo capaz de ser muito mais. Porque já deixou de ser uma pedra. Já deixou de perpassar nos estágios minerais. Já está em estágios animais. E Ele sabe que aquele ser agora em estágios animais estende suas mãos para aquele que Ele ignora. E espera que algo que transcende a si mesmo lhe auxilie em seu processo. coisa que o ser humano gosta de chamar de Deus. Algo que transcende a Ele próprio, que Ele não faz a menor noção do que se trata, mas que sente tua existência e clama por ela, que lhe auxilie em seu próprio processo. E o sentimento do amor quando é requintado olha então para o animal. E aquele ser que tem este sentimento requintado, sabe que naquele momento Ele é Deus para o animal. E deste modo se propõe a estender suas mãos no limite de suas forças e saber para colaborar com o processo evolutivo de toda a criação do supremo amor. Então não vê no animal apenas um alimento. Aliás, o amor requintado será incapaz de ver no animal um alimento. Verá um ser que estende suas mãos para aprimorar. E vai então buscar desenvolver a compreensão acerca das necessidades daquele ser. Porque o pressuposto do amor é a empatia. É tentar perceber a legítima necessidade do outro para a partir daí intervir, agir, amar. Porque amar tem como pressuposto também o saber. Como eu posso amar aquilo que eu não sei? Como eu posso amar o que eu não vejo? Eu preciso saber. Eu preciso compreender o amado. Aquilo que proponho-me a amar. Porque se eu não saber sobre aquilo que eu proponho a amar serei incapaz de amar. Eu vou acabar comendo. Eu vou acabar destruindo. Eu vou acabar matando. Ignorantemente, supondo estar sendo bom. Supondo estar agindo em nome de um bem. O sentimento requintado, ou seja, o amor em sua expressão por excelência, como é dito aqui na mensagem, faz com que ao olharmos para outros seres, empatizamos e buscamos, com todos os nossos esforços, para perceber e compreender suas legítimas necessidades e nelas agiremos. O amor, então, ou seja, o sentimento requintado ao olhar para aquele que é tua imagem e semelhança, começa, não confundindo com o intenso gostar ou pouco gostar, começa, então, num processo de empatia a tentar compreender ou desenvolver a compreensão acerca das legítimas necessidades. Só que nesse estágio há algo fascinante. Se olhar para uma pedra a qual eu estou um tanto distante é algo que me tiraria maiores possibilidades de ser caritativo para com ela, em relação ao animal, que já é um ser que possui uma inteligência, agora já é mais simples tentar compreender suas necessidades. Mas ao olhar para aquele que é minha imagem e semelhança, é muito simples compreender suas necessidades. Porque as necessidades dele são exatamente as minhas necessidades. pois ele é caminhante ao humano como eu também sou. Ou como alguns chamam de humano, eu prefiro chamar caminhante porque ainda não somos plenamente humanos. Bem, pelo contrário, perceberemos, inclusive, nesta mensagem que nós ainda estamos mais próximos dos animais do que dos humanos. Porque os instintos ainda predominam e dirigem nossas vidas, dirigem nosso discernimento. Isto quer dizer, então, que ao olhar para um semelhante é muito simples. Mas, eventualmente, meus instintos que sobrepujam o meu discernimento, que dirigem o meu discernimento, fará com que eu escolha e discirna instintivamente o que alguns chamam de egoísmo na filosofia chamaremos de egoísmo. Mas que dá na mesma. São ações, atitudes para com o mundo em nosso entorno. Ou seja, é muito simples compreender a necessidade do outro. É muito simples. não é apenas fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. É fazer ao outro o que eu não espero que ele me faça. Porque se eu me proponho a agir em nome do amor, em nome de algo que transcende a mim próprio, eu não posso supor que qualquer um vá compreender isso. Eu não posso supor que todos compreendam o que é amor. Estarei numa profunda inconsciência se assim eu agir. Se eu estou falando de amor, de algo que transcende a mim mesmo, como posso supor que o outro compreenda isso, aquilo que eu próprio não compreendo. Que estou sondando, que eu estou tentando, que eu estou atitubiando nessa ação de amar. E aí eu espero que o outro tenha uma compreensão plena e faça para mim aquilo que eu faça para ele. É interessante nós pensarmos que esta ideia é um princípio, não é uma regra. isso muda tudo. Muda tudo. Isso quer dizer que há dois mil anos atrás eu devo sim fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Mas dois mil anos depois este princípio me leva à compreensão de que o que eu quero fazer para o outro o outro não compreende o que eu gostaria que ele fizesse para mim. O outro ainda não é capaz de saber o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Por isso não posso supor que ele faça o que eu gostaria que ele me fizesse. porque agora o amor requintado sabe que não pode querer do outro ou desejar do outro aquilo que o outro é incapaz de oferecer. Então como o supremo amor do universo misericordiosamente apenas ama. Misericordiosamente ama. não espera nada em troca. Incondicionalmente ama. Não estabelece mais nenhuma condição. Não ama o próximo como gostaria que o próximo me amasse. Apenas ama. 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 E ponto. Começamos a perceber como esta mensagem de Lázaro de fato é uma mensagem que nos promove a muitas reflexões. e eu fiz esta introdução que levou alguns momentos para tentarmos melhor ler a mensagem. Porque senão eu começaria aqui e faria uma leitura que todo mundo já ouviu faz mais de dois mil anos essas ideias e mais especificamente o texto já tem 160 anos que o mestre de Lyon professor Hipólite Lyon que adotou o pseudônimo de Allan Kardec a publicou uma mensagem de 1862 e aí eu ia ler também ia mais uma vez ler e a gente ia continuar lendo e estaríamos sendo pouquíssimos objetivos até porque muitas vezes nós iríamos supor que amar é muito difícil que é difícil amar o outro que amar o outro não gera prazer nós poderíamos ter estas suposições se desavisadamente fossemos estudar a mensagem de Lázaro e por isso eu quis enaltecer um pouquinho acerca da importância desta reflexão inicial ao mesmo tempo já aqui denotando a importância do desenvolvimento da compreensão da filosofia espírita que é a força da própria doutrina o aspecto filosófico da doutrina espírita é quase nada compreendido comumente falando o aspecto filosófico da doutrina espírita é algo tão amplo que quem supor que a doutrina espírita trata de uma religião é porque ainda nada compreendeu da filosofia espírita porque a filosofia espírita é aquilo que nos promoverá a compreendê-la como uma nova ciência tal qual assim professor Hipólite Leão a define ok então vamos ler agora a mensagem para estudarmos a mensagem propriamente dita o amor resume toda a doutrina de Jesus aqui tem uma vírgula eu vou parar para comentar até a vírgula o amor resume toda a doutrina de Jesus em resumo a doutrina de Jesus é amor tá em resumo a doutrina de Jesus não é uma religião em suma a doutrina de Jesus não é uma filosofia em suma a doutrina de Jesus não é uma ciência em suma a doutrina de Jesus é o amor porque o amor é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados a altura do progresso realizado é um pouco complexo esse final né a gente sabe que o amor é o sentimento por excelência ou seja o ápice do sentimento o que o ser pode atingir em termos de de sentir né o mais requintado do ser no tocante ao sentir é o amor e agora o que são esses sentimentos né o que é o sentimento os sentimentos são os instintos que que evoluíram né como vai dizer aqui na mensagem o que é o instinto o instinto é o embrião do sentimento analogando pra gente entender se o amor é um adulto formado o instinto é um embrião ou seja o instinto não é algo ruim não é algo a ser exterminado é algo a ser cultivado cuidado tratado como assim tratamos o feto não é assim cuidamos do feto damos para o feto aliás antes de providenciarmos um feto segundo as orientações da ciência atual devemos fornecer ao organismo biológico o ácido fólico para que haja uma propensão a um melhor desenvolvimento fetal e a partir do da fecundação é continuar né inserindo o ácido fólico mas a partir daí também é outros agregados como uma boa alimentação como atividade física enfim bons hábitos para favorecer o processo de formação fetal e aí este feto vem crescendo vem crescendo e ele recebe o pré-natal ou seja antes de chegar a uma nova fase nós já cuidamos deste feto até que um dia isso venha a se tornar um bebê e se tornando um bebê nós naturalmente continuamos a cuidar então observe que temos que ter um carinho pelos nossos instintos e que muitas vezes supomos que devam ser exterminados numa atitude desavisada de que serão sempre meus instintos quem irão dirigir o ser que sou só que para que esta diligência seja mais aperfeiçoada preciso aperfeiçoar os meus sentimentos ou seja os instintos já um pouquinho maiores agora é uma criança sobre o instinto com 12 anos analogando a criatura humana biológica quando lá eu tenho uma certa idade eu vou aprimorando vou cuidando mas já está começando a aprender algumas coisas sós já está a caminho de uma emancipação de uma autonomia de uma protagonização em seu cotidiano seu dia a dia quando começa a comer só a tirar comida enfim a ir para a escola enfim os passos para a nossa emancipação então os instintos são os sentimentos que os sentimentos são os instintos que evoluíram então está dito aqui no seu ponto de partida o homem só tem instintos nós somos espíritos criados simples e ignorantes portanto temos só instintos por exemplo força atômica por exemplo força atômica o que faz com que os nêutrons os prótons e os elétrons fiquem naquele movimento que a gente conhece aquela imagem que hoje graças a tecnologia a computação gráfica temos uma noção de como funciona esse processo energético esse processo de energia atômica então aquilo é o instinto estou falando do átomo porque eventualmente estou considerando o ser em sua formação mais primordial mas a gente pode também aqui para que a gente tenha um pouco a dimensão do que em outros momentos aonde o homem só tem instinto aqui está falando do homem especificamente mas eu quis mostrar que o instinto é presente em toda a criação falei no caso do átomo como diz na mensagem na obra missionários da luz entre os orbes nós chamamos de força magnética interplanetária pegar o trecho na íntegra entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração aquilo é o instinto dos astros que eles vão se atraindo um por outro o que a terra está fazendo exatamente em torno do sol isso chama-se amor filosoficamente falando conforme constado na obra missionários da luz e agora para simplificar o raciocínio para a gente não filosofar muito sobre a a presença do amor em toda a parte em todas as coisas né nós vamos aqui trazer só para o homem o homem espírito quando atinge o estágio para humanizar-se é quando ele é criado espírito simples e ignorante né criado simples e ignorante ou seja quando se tornou uma individualidade pensante né quando se tornou uma individualidade pensante que Dr. Dessy Andoli Jr em seus estudos já começou a observar que é quando surge a glândula pinel que são que começa ali nos anfíbios tá ali começa o surgimento da glândula pinel mas não é o assunto agora mas só para a gente pensar no que é um espírito criado simples e ignorante ah naquele momento ele só tem instinto e aqui fazendo um resumo para a gente entender a ideia como animal como animal só tem instinto ora só tem instinto matar ou morrer né inclusive mata a própria cria para sobreviver né ali só tem instinto então o homem né só tem instinto no seu ponto de partida mais avançado e corrompido né ou avançou um pouquinho né e tá corrompido ele só tem sensações ele começa a ter algumas sensações né sensação que é difícil explicar mas eu vou tentar ilustrar aqui né quando ao matar a cria a gente fica em dúvida será que eu mato será que eu não mato tô com fome quero comer será que eu mato né minha cria para sobreviver né será que eu deixo de pagar os estudos do meu filho para eu comprar um carro zero como é que é essa coisa né que que é onde é melhor aí eu discernir né então mais avançado e corrompido ele só tem sensações ele ainda não tem um sentimento nobre né mas mais instruído e purificado ele tem sentimento quando o homem é mais instruído e purificado começa a surgir o sentimento porque aí ele tem instrução acerca inclusive do que é outro ele tem instrução do que é próximo e aí além da instrução tendo uma certa pureza surge aí os sentimentos é quando ele começa a sentir é quando não fica mais simples né comprar um carro zero e deixar de investir na própria cria nos próprios filhos é quando fica difícil comer o outro porque eu não gostaria que me comesse enfim aí começa a existir os sentimentos e o amor é o requinte observe que o sentimento ainda não é o amor começar a sentir algumas coisas ainda não é o amor né isso ainda é o o atual estado que ele é instinto o sentimento mas ainda não é o amor né porque o amor é o requinte dos sentimentos e o amor é o requinte do sentimento e aqui Lázaro fez questão de salientar que não o amor no sentido vulgar do termo né não esse amor que eu te amo muito eu te amo pouco porque esse é o sentido vulgar do termo né mas o esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas olha a definição de amor aqui de Lázaro não o amor vulgar não esse amor cotidiano não este amor da sopa da pão né que também é amor né mas será que esta sopa estas coisas é este sol interior ardente né porque aqui o amor tem não tem o sentido vulgar mas um sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações que transcende a ele próprio que transcende a tudo isso ou seja por enquanto eu vou dar sopa porque eu sei que que é um quebra galho que transcende a toda esta coisa toda que eu suponho não sou nada não sou nada perante esta infinitude né nada porque o amor este sol interior esta força suprema que poxa né nem cabe um sol dentro de mim como é que pode ser esse negócio todo isso é mágico este sol interior porque se eu permitir este amor embora aparentemente impossível existirá um sol em meu interior esta luz que ilumina o mundo esta luz que o mestre fez brilhar e brilha até agora neste momento inclusive deste nosso estudo sobre uma boa nova uma boa nova que fala-nos de um sol dentro do nosso interior a possibilidade deste sol em nosso interior e este sol tão ardente que queima qualquer coisa queima qualquer coisa que não for legítima real capaz de queimar qualquer equívoco qualquer erro dele próprio e dos outros porque sua luz é intensa seu calor é infinito sua luz é infinita e isso condensa né todas as aspirações e todas as revelações então é nesse sentido que Lázaro define amor aqui a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais este trecho é praticamente o conjunto do desenvolvimento sociológico de toda a humanidade aqui em duas linhas Lázaro definiu melhor que todos os sociólogos juntos da história da humanidade desde os mais recentes daí do século 17 18 19 onde nasce a sociologia até os primeiros os filósofos que ali estava o germe da sociologia em duas linhas Lázaro foi capaz de suprimir todos os sociólogos mais recentemente até o ilustríssimo Zygmunt Bauman que a meu ver é o maior sociólogo de todos os tempos da humanidade Lázaro suprimiu Zygmunt Bauman em duas linhas quando ele diz quando ele diz que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais porque a lei do amor compreendida fará a união dos seres e quando estes seres se fundem extingue-se as misérias sociais porque quando os seres estão fundidos é quando o recurso material é para todos é quando os recursos intelectuais são para todos é quando todos os recursos que a humanidade possui são para todos logo são extintas todas as misérias sociais então observe que Lázaro consegue colocar um conceito um ideário que é um ideário solução para todas as misérias sociais que é a compreensão da lei do amor ponto final foi isso que ele diz que suprimiu toda a sociologia foi dizer assim compreenda a lei do amor e as misérias sociais são extintas não adianta agora ficar mas e tal e o político quem é culpado quem não é e o governo fez não sei quem não fez não sei quem matou não sei quem roubou e não sei o que tem que ser feito assim tem que ser feito assado isso não pode aquilo tem e aí fica o lero lero e a gente fica com um teoricismo estéreo frenético cada vez mais abundante sem compreender a essência da sociologia que é estudar dentro de uma lógica a sociedade dentro de uma lógica de uma coerência sociologia sociedade lógica estudada de maneira lógica epistemologicamente ter uma epistêmica que obviamente por ser epistêmica vai ser lógica porque vai ter como consequência lógica epistemologia e aí então vai extinguir as misérias sociais compreender a lei do amor resolve tudo embora aqui ele falou da sociologia resolve tudo mas aqui a gente está analisando numa perspectiva sociológica uma perspectiva que vem nos trazer uma ideia de que a compreensão da lei do amor é o que fará com que todos os problemas ou todas as oportunidades sejam realizadas e nós e aqui poeticamente falando estabeleceríamos o reino de de Deus na terra ou uma paz um reino de paz para ficar mais mundano então observe como é muito interessante esse trecho feliz aquele que sobrelevando-se a humanidade ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento olha que coisa interessante feliz aquele que sobrelevando-se a humanidade ou seja feliz aquele um aquele ser que sobrelevou-se a humanidade não ficou na média da humanidade ele sobrelevou ele deu passo a mais ele foi estar na vanguarda daquela maioria né sobrelevando-se estou falando em termos de olhar em termos de sentir ok sobrelevando-se a humanidade ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento né embora eu falei que o amor não tem superlativo aqui ele utiliza imenso mas imenso aqui numa definição de compreensão amplificada tá não de intensidade de ações mas de compreensão amplificada e assim então né amando com imenso amor os seus irmãos em sofrimento é feliz porque sobreleva-se a humanidade porque ama com imenso amor feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo aquele que ama ele é feliz porque aquele que ama legitimamente né ele não conhece a angústia da alma está angustiado é porque não está sabendo amar ok então aquele que ama é feliz aquele que ama é feliz porque ele não conhece a angústia da alma porque o que angustia a alma é não amar então como ele ama ele não angustia né ele não conhece nem a angústia da alma nem a angústia de corpo ele não lamenta porque está sem a perna porque está contraindo câncer ele não lamenta ele é feliz porque sabe que há uma lei de amor regente a tudo e a todos em toda parte que aquilo é o melhor para ele ele ama aquilo que é o melhor para ele ele ama aquele amor supremo que sabe melhor do que ele o que é o melhor para ele então ele é feliz não se angustia pela alma nem pelo corpo não conhece as angústias da alma nem do corpo seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo aquele que ama vive transportado para fora de si mesmo ele vive fora da entre aspas realidades ele vive fora de si mesmo ele não vive ele não vive em si mesmo ele vive transportado fora de si mesmo ou seja não há o egoísmo há uma proeminência altruística para sair ele já compreendeu que quanto mais viver dentro de si mesmo mais angustiado ficará quando Jesus pronunciou essa palavra amor fez estremecerem os povos e os mártires ébios de esperança desceram ao circo quando Jesus pronunciou estremeceu os povos como aliás está nos estremecendo até aqui e agora o espiritismo por sua vez vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino olha que interessante né ficai atentos porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação vencendo a morte se revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual olha que interessante Lázaro chama a palavra reencarnação da segunda palavra do alfabeto divino que a primeira palavra do alfabeto divino é amor e a segunda é reencarnação olha o olhar né vejamos o olhar de Lázaro atentemos ao olhar de Lázaro para a palavra reencarnação ou seja compreender a reencarnação é a chave para a compreensão do amor eu não compreendo mesmo o amor se eu não compreender antes a reencarnação que é quando um câncer não faz sentido é quando a separação de seres que se amam não faz sentido como o meu amor mais requintado para a minha imagem e semelhança para os meus familiares meus filhos e a nossa separação se não houver a compreensão de reencarnação obviamente isso será um desastre será um desastre viver sem aqueles que amamos será um desastre obviamente não há amor nisso nem se eu não compreender a reencarnação Deus não é amor de fato como pode ser amor se me separa se tal agora se eu compreender a reencarnação ou seja eu continuo amando aquele que não está aqui comigo e o supremo amor fez isso exatamente para que em dado momento estejamos mais próximos porque ainda somos muito animalizados muito extintivos ainda precisamos temporariamente nos distanciar porque se nós não nos distanciar nós vamos querer devorar uns aos outros vamos para os tribunais de justiça vamos querer matar o outro então precisa distanciar mesmo é demandado do nosso instinto e aliás dado uma dose de esquecimento para quando eles reencontrarem-se porque senão não poderão reiniciar o desenvolvimento de troca de qualidades de compartilhamento de qualidades ou seja não poderão ir requintando o amor entre estes então por isso a reencarnação é muito é crucial se eu não compreender obviamente não há chance de ser compreendido o amor porque a segunda palavra para atingir a primeira tenho que antes compreender a segunda então muito interessante esta observação de Lázaro né porque quando o homem vence a morte é revelado a ele né seu patrimônio intelectual ou seja pô então não morreu quer dizer que esse que está aqui é o conjunto de um monte de coisa que está vindo já sabe lá desde quando no momento sabe lá desde quando embora sinta desde quando né sinta que já vem desde a pedra do animal aquela coisa toda né então tá mas já não é mais aos suplícios que ela conduz e sim a conquista do seu ser né elevado e transfigurado o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria aqui é um pouco poético este trecho né ou talvez literal se também quisermos o sangue resgatou o espírito ou seja nos primórdios dos instintos né é o sangue que vai resgatando o espírito né e o espírito agora vai resgatar o homem da matéria ou seja nós espíritos imortais vamos nos resgatar através da reencarnação nós espíritos imortais ou seja espíritos não materiais vamos resgatar nos dessa prisão aqui desse negócio que me prende por 70 80 anos aqui e me dá uma série de sensações que eu não gosto faz eu sentir dor faz eu sentir umas coisas que não são legais né e eu quero sair dessa a reencarnação vai me tirar dessa né um bom número delas talvez alguns milhares mas vai me tirar né se eu compreender este processo vou facilitar a minha vida né a minha vida de ser imaterial né que agora quem fala é o ser imaterial a consciência agora é do ser imaterial ele está aqui na matéria mas ele não é esta matéria aliás esta matéria em breve não estará mais aqui né e este ser que aqui vos falo né como disse meu amigo Sócrates pague em minhas contas aquele que eventualmente for responsável pelo exterminar de minha matéria faz sabor de pagar minhas contas porque se exterminar minha matéria vai ser responsável pelos meus compromissos eu aqui imortal pelos compromissos que eu fiz na matéria não vai dar tempo de eu pagar o problema é seu assumir minhas contas responsabilidade sua né é muito bacana isso né que a gente vê que o irmão Sócrates deve ter achado aquele dia muito divertido né quanto muitos supostos estudiosos da história acham que ele foi condenado a beber esse culta né ou melhor que ele foi forçado a beber esse culta ele foi condenado a beber esse culta mas ele não foi forçado nos nossos registros históricos diz que ele foi serenamente tranquilamente fazer aquilo né aliás queriam tirar ele da prisão ele falou tô bem aqui gente fica tranquilo aí né tô sossegado né vou embora pra casa descansar deixa eu aqui na prisão esperando minha condenação tranquilo né aguardando e no momento crucial né o momento efetivo da execução né ele ainda disse pro juiz pagar a conta né que ele havia deixado né que era o juiz quem estava assumindo as responsabilidades perante a suprema sabedoria do universo mas enfim não é o assunto também agora mas só para mostrar né essa nossa reencarnação só para mostrar o quanto esta reencarnação a compreensão desta reencarnação vai ser demandada se eu quiser compreender a lei de amor disse que o homem no seu início tem apenas instintos aquele pois em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do alto se a gente imaginar um marco divisor no ser humano na história evolutiva humana o que predomina o instinto é o que está menos de 50% o que predomina os sentimentos já passou de 50% então olha só se tem algumas coisas que eu não domino é porque eu sou mais animal do que humano ok é o que está dizendo aqui para avançar em direção ao alvo ou seja qual é o alvo o espírito puro vamos dizer assim para avançar em direção ao alvo é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos se eu quero ser espírito puro eu preciso vencer os instintos através dos sentimentos vencer os instintos não é destruir é sobrepujá-los até porque eles são necessários como eu falava no início ou seja aperfeiçoar os sentimentos sufocando os germes latentes da matéria aí o germe da matéria não vai mais serão suprimidos sufocados os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos como eu mencionei no início trazem consigo o progresso como a bolota oculto carvado é interessante lá no embrião traz o germe do progresso está latente lá já já está lá por isso que não pode ser destruído que está lá o germe então se eu destruir o feto eu não tenho o adulto então eu não posso destruir o instinto eu tenho que desenvolvê-lo desenvolvê-lo no sentido não ampliar os instintos o que eu estou dizendo é que eu preciso desenvolver cultivar fazer com que este feto se torne adulto e este instinto se torne sentimento os seres menos adiantados são os que libertando-se lentamente de sua crisálida permanecem subjugados pelos instintos que eu também expliquei lá no início o espírito deve ser cultivado como um campo olha que interessante este trecho de Lázaro o espírito deve ser cultivado como um campo tende a ter um cultivo ou seja tende a haver um trabalho que não tem nada a ver com castração que não tem nada a ver com abstinência tem a ver com aprimoramento tem a ver com cultivo com trabalho com estudo com exercício tem a ver com coisas reais não tem a ver com fantasias ah eu preciso fazer aqui eu preciso não precisa nada tem que trabalhar só trabalhar e o resto é consequência ficar querendo ficar desejando trabalhar não vai levar em lugar nenhum tem que simplesmente querer trabalhar e querer poder e querer trabalhar é isso que ele diz aqui o espírito deve ser cultivado como um campo toda a riqueza futura depende do trabalho atual olha aqui eu acabei de falar toda a riqueza ou seja eu vou construir como as coisas trabalhando tudo depende do meu trabalho atual ou seja meu trabalho aqui agora o que eu estou fazendo agora tudo meu futuro depende de agora não depende do que eu gostaria de fazer daqui a um tempo ou do que eu fiz lá atrás depende do que eu estou fazendo agora do meu trabalho atual e trabalho lembrando a definição de Allan Kardec né de minha finalidade útil de todas as minhas funções úteis né trabalho no meu emprego trabalho na minha família trabalho na sociedade ou seja que eu faço as 24 horas por dia tá e mais que os bens terrenos ele vos conduzirá a gloriosa elevação mais que o bem terreno né o trabalho atual vai nos conduzir a gloriosa elevação será então que compreendendo a lei do amor que une a todos os seres que extinguirá as misérias sociais nela buscareis os suaves prazeres da alma que são o prelúdio das alegrias celestes meus amados amantíssimos irmãos muito obrigado pelo estudo muita paz para todos nós para todos nós não sei dizer não sei dizer não é todo o caminho meu coração se enolva se faz verão se faz se enolver o céu quero ser prazer feliz e ser justo que pode esplir e vencer tua palavra me solta me compadre o reino que espera por mim eu te ofereço meu branco a dor de calma ele é renascer eu ouvi tua voz eu falarei meu branco e segui caminhar e saber caminhar e se abri minha voz eu ouvi tua voz e se eu se eu caminhar e seguir caminhar e saber o caminho eu ouvi desde aqui minha voz e se eu Amém.